Bom dia, bom dia! Hora de andar de kart, menino! E aí, rapaziada, bom dia! Estamos indo treinando de kart hoje, estou indo treinar com o Enzo, estou colocando café aqui, para ficar pronto na hora de ir, dar aquela turbinada, minha mãe está cozinhando arroz e feijão para mais tarde. Capacete pronto para o treino, meu pai vai lá encontrar a gente na pista. Homenagem para o Enzo Senna, que faz 30 anos, terceiro campeonato. A gente fez esse capacete em 2019, que tinha aquele evento do Senna, então em homenagem vamos usar o capacete estilo futebol de Senna, estamos juntos, bora para a pista, o Enzo está se preparando, vamos lá. Eles vão preparando o equipamento dele, a gente tem esses armários, com todas as coisas de corrida e os macacões. Você vai com qual, Enzo? Com esse macaco. Você quer esse vermelho que suja menos? Me dá o preto meu, papi, da D-Drive, que suja menos. Esse vermelho que suja menos do que o branco. Não, não, vamos com o branco. O branco está limpo, bom, vai sujar muito. Vai nada, não tem graça naquela pista. Me passa o da D-Drive. D-Drive? Ou melhor o da Texaco. O da Texaco está mais bonito. Tá, vamos dar o da Texaco, então. Vamos dar a propaganda para fechar a coisa. Valeu. Aí, galera. Vamos lá. Nosso transporte para a pista hoje, caminhão do meu tio Max. Olha esse caminhão, hein. Ford Raptor. Deve ter uns 600 cavalos. É bonito, já tem uns 10 anos quase esse caminhão, mas é bonito. Bora lá. Bora lá. Estamos indo agora para a pista de kart. Vamos acelerar hoje. Então, eu andei, o Enzo andou, primeira vez que ele foi, o pneu estava frio, estava esquentando tudo, virou 52.1. Fez 10, 12 voltas, aí eu entrei, fiz 51.2, então eu melhorei o tempo. Porque a pista está melhorando. O pneu estava esquentando e agora ele vai entrar, vai entrar de novo no kart, já com tudo mais quente e tentar bater meu tempo aí de 51.2. Vamos ver. Tubarãozinho. A pressão está on. 51.2, o tempo tem que bater aí, olha. Sérgio não é ajeitado no kart. Conseguiu? Eu peguei a bandeira quadriculada, terminou a sessão. Mais, virou? 3 voltas. É? 51, que tempo você virou? Eu virei 51.4 depois de 4 voltas. Tá bom, pô. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá aqui, ó. Você fez 51.2. Não, você entra depois. Depois que terminar a sessão, você vai de novo. Então galera, falei coisa que agora, aquele último treino que a gente fez, a gente vai contar só como treino mesmo, porque o pneu estava frio quando o Enzo saiu, aí quando eu entrei estava mais quente, aí quando o Enzo entrou estava sobreaquecido, então vamos fazer desse jeito. Vamos fazer um duelo, eu contra o Enzo, a gente vai sair numa sessão de 10 minutos, um piloto vai sair, então eu vou sair primeiro, fazer 10 minutos, fazer o meu melhor tempo, vamos ter um on-board, aí vamos esperar o pneu esfriar e o Enzo vai entrar na outra sessão de 10 minutos, pra ver quem faz o melhor tempo nessa tomada de tempo aqui no kart. Vamos lá. Fala pessoal, então vamos começar esse duelo aqui agora, vou fazer 10 minutos com o kart, ver que tempo que eu posso virar, daí o Enzo vai entrar na outra sessão, fazer 10 minutos pra ver o tempo que ele pode virar, aí a gente vai ver quem é mais rápido. Vamos lá. E aí 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 10 voltas 10 minutos virei 50.4 vamos ver se o Enzo consegue bater esse tempo olha aqui volta número 10 50.4 caraca foi no limite vamos lá e aí pessoal eu vou sair agora vou fazer a minha minha tentativa agora a meta é bater 50.4 o tempo que o Pietro virou tempo muito rápido não coloca muita gasolina aí não a gente quer não, não queremos montar não porque o Pietro também andou com um pouco a gasolina só um pouquinho só um golinho a gente quer andar com o Cartier ele não queria colocar a gasolina mas vamos lá e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, terminou o dia aqui, a gente fez muitas voltas, foi muito competitivo, eu conto o Pietro, o Pietro acabou ganhando, ele me ganhou por um milésimo, a gente fez 50.48, o Pietro fez 50.47. E eu não andei, se eu não teria sido mais rápido. Isso aí, então, Pietro, vencedor do X1 aqui no kart, ele tá lá assim, olha, o vencedor. Vencedor. Só porque o Sérgio fez o kart, o kart do Sérgio é muito rápido, ele tem todas as técnicas aí. Tudo certo, valeu, Sérgio, muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado, hein, tamo junto. E é isso. Tamo junto, pessoal. Valeu.